O que você vai ver agora é uma entrevista exclusiva e ao mesmo tempo um desabafo. O que acontece quando um ator vira personagem da vida real e se vê entre o fim do sucesso e a dependência do álcool. O ator Sérgio Rondiakoff está aqui hoje para romper o silêncio. Muita gente não se esquece do personagem cabeção que Sérginho interpretou na TV, mas foram vários outros papéis, também no teatro e no cinema. O ator chegou a ser internado numa clínica para superar o vício e se envolveu em algumas polêmicas que ele decidiu explicar essa noite. E aí, Armando? Tudo bem? Tranquilo, tudo ótimo. Entra aí, moleque. Fica à vontade. Bom, valeu. Quem é esse Sérginho que está diante de mim em abril de 2022? Sou o mesmo, procuro ser aquele Sérginho da adolescência, jovem, que transmitia uma pureza, uma simplicidade. Eu vi e a Bela me contaram, pode crer. O Brasil conheceu Sérgio Rondiakoff como o cabeção das novelas, um personagem que colou nele. Então, vem visitar a minha mãe, né? Sua mãe? É. Saiu. Embora mudasse de papel aos olhos do público, era sempre um menino engraçado, cheio de vida. Vou esperar um pouquinho, né? Espero aparecerem aí. Só que o último capítulo, ao qual o Brasil todo assistiu, traz o Sérginho da vida real. E esse, pelo menos naquele episódio, em nada lembra um roteiro bem humorado. Estou gravando esse vídeo para desejar uma boa tarde para vocês e para desmentir mais um boato, né, que saiu na internet a meu respeito, que eu estava internado numa clínica em cárcere privado. Não, mentira. Eu estou aqui com a minha mãe, em resente, né? Estou curtindo aqui essas férias de inverno, aqui no meu cárcere privado. Essa vista maneira, maravilhosa. Você estava nessa clínica? Estava. Eu estava lá aproximadamente dois meses, quase. Você usava algum tipo de droga? Sim, eu estava usando álcool, né? Com alguma regularidade, assim. Alguma droga ilícita? Ilícita, não. Mas... O teu problema era com bebida? Sim, senhor. Serginho, como gosta de ser chamado, tem 37 anos, um filho de quase dois, o Benjamim, uma história na televisão, muitas batalhas pessoais contra a dependência e uma nova temporada inteira para ser escrita a partir de agora. Toda maravilhosa, capa de revista, é poderosa e tem sorriso de artista. Nessa entrevista exclusiva, ele topou reler o roteiro da própria história. Do menino que desde cedo virou protagonista. Era fácil ser uma criança, artista, famosa. É uma vida fácil? Então, eu batalhei para ser famoso toda a minha vida, assim, digamos assim. Ao papel mais difícil de encarar, a internação para se livrar da dependência. Que momento você percebeu que estava dependente? Serginho também deu detalhes de como funcionava o tratamento. É bom lembrar que a internação dele só veio a público porque a clínica em Pindamonhangaba foi fechada. Segundo o Ministério Público, os pacientes sofriam maus tratos e eram mantidos em cárcere privado. Oito meses depois de ter o nome ligado a uma clínica de reabilitação que acabou fechada depois de algumas denúncias, Sérgio Rondjakoff decide quebrar o silêncio. E a gente vai recebê-lo hoje aqui na Serra da Cantareira, em São Paulo, porque finalmente chegou o momento dele responder ao público, né? O que ele estava fazendo. E o Sérginho topou revelar para a gente tudo o que aconteceu naquele momento da sua vida. O que você buscava nessa clínica de reabilitação? Um momento de paz comigo mesmo, né? Para dar tempo ao tempo, as coisas se clarearem naturalmente, sem que eu forçasse uma barra. Mas você queria se livrar do álcool? Eu queria ficar... Se eu ficasse lá na casa do meu pai, eu ia acabar tendo vontade de beber de novo. Tudo isso que veio à tona sobre você, num primeiro momento, você decidiu negar que você estava internado. Por quê? Sim, cara, porque realmente eu fiquei um pouco envergonhado, né? Com tudo aquilo que estava acontecendo, aquela exposição toda, e eu não soube o que fazer. Pensei, ah, vou negar, né? Vou negar para ver o que acontece, assim, porque eu estou envergonhado e quero preservar o meu filho, né? Quem sabia que você estava internado? Sou a minha mãe, meu pai, a mãe do meu filho. Serginho estava morando com o filho e a ex, a Daniela. Só que ele reconhece que o clima não estava bom, principalmente porque não conseguia controlar as saídas e a bebida. Posso ter sido meio agressivo com ela, assim, falando, posso ter ofendido... Houve algum tipo de agressão física? Física não, só verbal mesmo, né? E eu estava apresentando, assim, para a Dani, a mãe do meu filho, que eu não estava dando valor, né? Para um bebezinho tão lindo, tão saudável, que estava ali cheio de amor para me oferecer, para me fazer feliz. E eu, pô, procurando um subterfúgio, né? Numa droga artificial, um momento ali de relaxamento, de distanciamento. Não é o caminho mais corajoso, né? Mais digno. Você pensava o tempo todo em beber. É, acaba que rola isso, porque quando você está fazendo uso de alguma substância, assim, que altera a mente e o humor, e usando isso como fuga, um subterfúgio, acaba que nos momentos em que eu estou sóbrio, eu fico pensando em consumir a droga. Foram dois meses internado até que a clínica foi fechada. Uma das denúncias era a de que pacientes ficavam trancados nos quartos. Faltava, assim, mais terapeutas, o psicólogo poder ir mais vezes por semana, funcionários de limpeza não tinha, então às vezes rolam umas condições meio insalubres, né? Um banheiro para muita gente usar, acaba que os próprios internos têm que fazer toda essa manutenção aí. E fica uma coisa não tão, assim, 100%, não muito bacana, né? Quando acabam as dinâmicas do dia, né? Quando o cronograma da instituição se encerra, é de praxe, é todo mundo ir para o quarto e ser trancado, né? Porque as instituições são assim, tem umas que são abertas e outras que são fechadas. Você viu algum paciente ser trancado em algum quarto? Não, eu confesso que eu não vi nenhuma maldade, eu não vi nenhuma irregularidade. O que eu pude observar ali são as condições mesmo que esse tipo de instituição desse poder aquisitivo, né? Na faixa de 800 a 1.800, não tem como oferecer uma estrutura mais adequada, mais eficiente, mais benéfica do que isso mesmo que estava rolando. Longe da clínica, Serginho passou a se cuidar com a ajuda da família. Diz que está em processo de recuperação, mas acha importante contar como tudo começou. A fama surgiu de maneira súbita e isso mexeu com ele. Você começou já sendo um rosto famoso na televisão? Eu comecei minha carreira de ator, mirim, modelo, porque eu era uma criança extrovertida, bonitinha, tinha um cabelo assim, liso, com uma cor diferente. Então minha mãe me levava nos testes, nas audições de publicidade da época e ela que insistia, que investia mais nessa minha carreira, mirim, né? Aí veio o personagem da vida dele, o Cabeção. Meu personagem ficou muito conhecido, muito marcou uma geração, né? E essa geração depois se renovou, porque reprisou em outros canais e de certa forma até hoje ainda sou lembrado, né? Mas era boa essa sensação de ser muito famoso? Às vezes é um pouco assim, pode ser um pouco frustrante, porque às vezes o personagem é tão expansivo, tão carismático e às vezes ao vivo eu já não estou mais conseguindo imprimir tanto assim aquela empatia, com a simpatia e toda aquela positividade, né? Tanta fama ainda tão novo, não foi fácil lidar com esse capítulo. Você teve depressão? É, eu acredito que sim. A partir do momento que eu comecei a pensar, que eu comecei a amar, começou a ficar um pouco obsessiva a ideia de que eu precisava me reinventar, precisava me desvencilhar desse personagem para ter uma carreira longa, né? Diversa. Isso aconteceu no momento em que você estava na geladeira? Sim. Você deixou o personagem Cabeção e ficou ali, contratado, porém sem trabalho. Isso mexeu com você? Mexeu. Serginho também foi o Max de Bela a Feia, mas ainda tinha muito do Cabeção ali. Vou nessa. Vai, vai lá. Eu queria me desvencilhar do Cabeção, eu pensava muito nisso, que eu achava que o personagem não tinha muito a ver, né? Mas aí o próprio diretor falava, Serginho, você vai ter que se virar, cara, porque a galera quer sempre ver alguma coisa do Cabeção aí nos teus personagens, porque marcou demais. Muito tempo o quê? Quanto tempo? Antes de eu nascer? E hoje você se considera o quê? Você se considera livre da bebida? É, eu tô em paz, tô tranquilo, né? No Natal eu acabei tomando uma dosezinha de uísque, porque eu comprei um presente pro meu amigo, né? Um uísque que ele ia beber, ele ia gostar. Eu acabei tomando uma dosezinha, mas ali eu tava irmanado, né? Mas isso não te atrapalhou? Não, não. O tomar uma dose pra você hoje é um problema? Bom, é melhor evitar. Se puder evitar, é melhor, porque a gente sabe que quando estarta ali, pode ser, o fim pode ser desastroso, né? Então, é meio complicado. E quem ajuda o Serginho a evitar a bebida é exatamente o personagem que tá escrevendo com ele um novo papel, o de músico. Aquela boca delas... A parceria deles é antiga, os dois já até cantaram juntos. Mas agora, Dino Boyer, que faz sucesso com o pop funk, tá empenhado em trazer um ritmo diferente pra vida do Serginho. Me apresentando como seu namorado... E pra viver esse novo papel, o Serginho tá até de visual diferente. Fez transplante capilar. Graças a Deus, eu tive a oportunidade, eu tive como fazer e realizar com o doutor Rodrigo Norato. O Serginho tem algum sonho? Então, eu tenho vários sonhos, né? Tenho o sonho de voltar a atuar, fazer uma dramaturgia, conseguir decorar textos, voltar a viajar pelo Brasil nos shows do Dino Boyer, né? O sonho já tá ganhando vida, deu pra ver. Agora, será que a gente pode dar uma sugestão pra esse roteiro da vida real? É que o personagem pode até mudar, mas a gente sempre vai querer um final feliz. E se possível, com aquelas boas risadas do eterno cabeção. Tchau, tchau.